Durante três anos trabalhando com jogos para crianças, participando de ambientes escolares e eventos maternos, identificamos a necessidade de pais, professores e psicólogos em ter acesso a ferramentas lúdicas que ajudem a desenvolver a inteligência emocional de crianças, tendo em foco o seu bem-estar e a resolução de conflitos. Então pegamos tudo o que aprendemos nesses últimos anos e nos juntamos como especialistas em habilidades socioemocionais para a primeira infância, com o objetivo de criar um novo jogo, mais engajador, que ajude a ensinar emoções, a praticar o controle emocional e a despertar empatia em crianças de 3 a 7 anos. É uma experiência digital bem imersiva. Com a realidade aumentada, a criança pode ver e participar de histórias que podem acontecer em qualquer lugar. São situações do cotidiano infantil, abordadas de forma lúdica, com animações, sons e sensações. O jogo trabalha com três pilares. A interpretação da situação, a tomada de decisão e desafios que envolvem técnicas de mindfulness. O profissional infantil, ou pai, pode adquirir o deck de cartas pela internet e baixar gratuitamente o app nas lojas de aplicativos. Contamos com uma equipe de cinco profissionais, entre designers, desenvolvedores e psicólogos, com a experiência e expertise necessárias para o desenvolvimento deste produto. Além disso, temos parcerias com creches, escolas, espaços kids e profissionais que já aguardam o lançamento do jogo. Com esses 100 mil de investimento, esperamos acelerar o processo de desenvolvimento da primeira versão comercial do jogo, para daqui a seis meses. Momento onde iniciaremos o processo de venda para os early adopters.